Olá, eu sou Roberto Gordilho e no Momento Gestor Extraordinário de hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento de habilidades. 2020 foi um ano de virada, um ano que marcou o fim de uma era e o começo de outra. E para essa outra era nós precisamos de habilidades complementares. Como está o seu desenvolvimento de habilidades? 2020 foi um ano muito interessante porque ele, de uma forma completamente abrupta e inesperada, ele marcou o fim de um processo, o fim de uma era e o começo de outro, o fim de um século e o começo de outro. O que no final do século passado, a quebra do século XIX para o século XX, no mundo ocidental, foi a primeira guerra mundial, durou cinco anos. Agora nós tivemos praticamente em um mês, em 15 dias, em uma noite, fecha tudo, volta, o mundo se transforma e muita coisa do que já vinha acontecendo e acelerando ganha uma nova dinâmica. Isso fez com que as organizações precisassem olhar o seu mundo de forma diferente. Mas as organizações não têm olho. Os olhos das organizações são os olhos das pessoas que fazem a organização. Então, no final das contas, nós estamos falando de transformação de pessoas. E essas pessoas precisam desenvolver novas habilidades para que as organizações desenvolvam novas habilidades. E quando nós falamos que as organizações de saúde precisam agora desenvolver habilidades de agilidade, precisam desenvolver habilidades de inovação, precisam desenvolver habilidades de pensamento digital, precisam desenvolver habilidades estratégia, rever rapidamente as suas estratégias de forma ágil, de forma rápida. Precisam desenvolver habilidades de processos. Nós, profissionais que estamos dentro da organização, precisamos desenvolver essas habilidades em todos os níveis para que a organização seja capaz de responder aos eventos na velocidade que está sendo requerida pelo mercado, pelo novo perfil de cliente. E aí vem a pergunta de hoje. Como está o seu desenvolvimento de habilidades? Teve uma matéria essa semana que eu li, muito interessante, que ela dizia assim, eu li no Brasil Jornal. Ela dizia assim, não pergunte ao Fred Trajano, não pergunte ao Trabuco, o presidente do Bradesco, quantas agências eles vão abrir, quantas lojas eles vão abrir. Pergunte quantas novas habilidades eles estão focados em desenvolver em suas organizações. E é bem isso. Cada vez mais nós temos que focar no desenvolvimento de novas habilidades para novas organizações para garantir a relevância. Porque no mundo em constante transformação, se nós não transformarmos a capacidade da organização, nós vamos ficar para trás, como a Kodak ficou, como a Polaroid ficou, como a VASP ficou, como a Varig ficou, como a Caloi ficou, como tantas outras empresas de sucesso ficaram. E observe que eu não estou falando de empresinhas de fundo de quintal. Foram grandes empresas que ficaram para trás e perderam a relevância do seu tempo. Hoje, talvez, algumas até ainda existam, uma fração do que eram antes. Como nós vamos garantir essa relevância enquanto pessoas, enquanto profissionais e enquanto organizações? Desenvolvendo novas habilidades. E já está claro, apesar de toda a incerteza que ainda existe, que nós precisamos desenvolver agilidade, pensamento digital e inovação. fortalecendo cada vez mais liderança, estratégia, tecnologia, processos e pessoas. Ou seja, as cinco habilidades base agora viraram oito habilidades base. E cada vez mais essas habilidades bases, elas se multiplicam em dezenas de sub-abilidades que nós precisamos trabalhar e desenvolver. Nós estamos num momento agora de reflexão. Vai chegar o Natal, o novo ano que está chegando. É importante nós pensarmos quantas novas habilidades nós conseguimos desenvolver com toda essa confusão de pandemia de 2020. E olhe para frente e comece a se questionar. Quantas novas habilidades você precisa desenvolver daqui para frente para continuar garantindo a sua relevância profissional e a relevância profissional da sua organização? Vai chegar num momento, e eu já estou vendo algumas organizações acontecer isso, que vem o gestor de fora e começa a questionar o status quo e começa a questionar por quê? Porque ele vem de fora com o objetivo de efetivamente transformar a cultura interna que está um marasmo, que está parada, que não evolui. E aí profissionais que têm anos de casa e que foram muitas vezes treinados para ser daquele jeito, simplesmente alguém de uma hora para outra diz assim Não é mais assim. E você não sabe e não se preparou antes para essa realidade. Isso está acontecendo muito mais do que vocês imaginam. Eu estou vendo isso todos os dias. E o foco hoje não é mais fazer curso, é desenvolver novas habilidades. Fazer curso é meio para desenvolver novas habilidades. Mas eu não posso focar no meio, eu tenho que focar no fim. Não adianta eu fazer a pós-graduação, a pós-graduação B, eu vou fazer o curso A, eu vou fazer o curso B. Tá, eu quero desenvolver quais habilidades? Eu quero me preparar para entregar que resultado? Eu quero me tornar um profissional para que cenário? Essas são as perguntas base. E eu posso te garantir, eu não posso garantir todas, mas eu te garanto, que desenvolver, implementar uma boa estratégia. Saber gerir pessoas. Ter liderança. Saber gerir processos para ganhar eficiência. Saber trabalhar com tecnologia para que pessoas e processos entreguem mais resultado. Ser ágil, inovador e desenvolver o pensamento digital está na base. São as únicas, Roberto? Não, não são as únicas, mas são a base. Então, como está o seu desenvolvimento de habilidades? Será que praticar a gestão que você pratica hoje é suficiente para a demanda que a sua instituição tem de você? É suficiente para a expectativa do que vai acontecer ali na frente? É suficiente para promover a transformação que a sua instituição precisa se transformar? A zona de conforto? O próprio nome já disse. Ela é de conforto. Mas, ela custa. Cuidado para ela não custar o seu trabalho, a sua posição profissional. Então, vamos aproveitar este momento de reflexão e começar a pensar. Quais são as habilidades que você precisa desenvolver? E qual é o caminho que você vai utilizar para desenvolver rapidamente essas habilidades para que você continue sendo um profissional relevante e numa carreira crescente? Se você tem essa preocupação, se você concorda comigo ou se você discorda, deixe o seu comentário. Deixe o seu comentário e vamos falar a respeito disso porque eu tenho certeza que... Eu não tenho certeza que estou certo. Aliás, eu nunca tenho certeza que estou certo. Mas, eu tenho a convicção de que eu estou no caminho certo. E que o futuro é desenvolver novas habilidades. Tá bom? Valeu! Muito obrigado e nos encontramos no próximo Momento Gestor Extraordinário.